Levando em consideração as disposições do Código de Normas e Procedimentos do Foro Extrajudicial da CGJGO sobre a averbação no registro de imóveis, julgue o item que segue. A averbação de nome de logradouro e de sua alteração, decretados pelo Poder Público, deverá ser procedidas a requerimento do interessado, à vista de documento oficial. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 921. A averbação de nome de logradouro e de sua alteração, decretados pelo Poder Público, deverá ser procedidas de ofício, à vista de documento oficial. Parágrafo único. Segundo a conveniência do serviço, a averbação que trata o caput poderá ser efetuada à medida que houver registro individual a ser praticado.